Entrevista com o atacante Luqueta, que está à disposição do treinador Claudinei Oliveira para o jogo desta sexta-feira do Botafogo contra o Cruzeiro no Estádio Santa Cruz. Luqueta, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius, Rádio 79, Grupo Tati. Luqueta, por ser o Cruzeiro próximo adversário do Botafogo, o técnico Claudinei Oliveira treinou algo diferente durante essa semana para surpreender a equipe adversária? O torcedor do Botafogo vai ver algo de diferente na prática em campo? O torcedor pode esperar a garra, a determinação, acho que isso não está faltando durante os jogos. É claro que as coisas não vêm acontecendo da melhor maneira possível, mas estamos trabalhando firme para que as coisas possam sair naturalmente. Claro, temos jogadas, temos jogadas ensaiadas e isso é uma coisa interna nossa, da equipe. e acredito que vamos fazer um bom jogo. Ok, segunda pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Jogos contra Cruzeiro, Confiança, Guarani e Havaí, são quatro times que estão entre o meio da tabela e a parte de baixo. Qual é a mini meta de pontos que foi montada para esses próximos jogos do Botafogo, Luqueta? Atingindo aqui sete ou oito dos doze pontos, vocês estariam satisfeitos? Nossa meta é ganhar todos os jogos, acho que estamos em busca disso, é vencer cada jogo, pensar jogo a jogo, isso é o mais importante para a gente poder sair dessa situação. Ok, agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Luqueta, o que falta para você se firmar entre os titulares? Quando tem todos à disposição no ataque, Claudinei sempre deixa você entre os reservas. Você está fazendo por merecer uma sequência no time titular? Venho trabalhando firme, acho que todos os atacantes também estão vindo jogando bem. Tenho que respeitar a posição de cada um também, o empenho de cada um. E estou à disposição, se ele optar por mim, estou à disposição para ajudar. Agora a pergunta é do Geraldo Neto, da IPTV. Luqueta, Darley falou que a torcida pode confiar no time. Se você fosse vender um produto e esse produto fosse o ataque, o poder ofensivo do Bota, que não anda lá essas coisas, o que você falaria para ser o melhor cliente, no caso do torcedor? A gente vem trabalhando firme, a gente trabalha a finalização, as coisas vão acontecer, tenho certeza. Isso é uma fase, é um momento. O torcedor não pode acompanhar tanto o nosso trabalho por causa da pandemia, mas a gente vem trabalhando firme, trabalhando finalização. E uma hora a bola tem que entrar e a gente está trabalhando firme para que isso aconteça. Ok, agora a pergunta é do Marcos Andres, Rede Fé, K8, Rádio e TV. Luqueta, hoje não adianta o atacante dar assistência, finalizar e marcar gols. No futebol moderno também tem que ajudar na marcação. Marcar é um fundamento que faz parte da sua característica ou você se adapta para atender a determinação do treinador? Professor, eu gosto de ajudar na marcação também, mas isso vem do meu fundamento. Acho que hoje no futebol moderno é importante ajudar na marcação. Não é só atacar, atacar também tem a parte defensiva que isso é importante para ajudar os meus companheiros também. Obrigado. 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 Obrigado.